Bom, nós já estamos aqui iniciando, portanto, esta série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Teresina aqui nos nossos estúdios, dando início, portanto, já ao trabalho das eleições 2024. E o convidado nosso de hoje, o deputado que está aqui conosco do Partido dos Trabalhadores, jornalista, nosso colega, né, Fábio Novo, que vai disputar a Prefeitura de Teresina e vai conversar conosco aqui a respeito das suas propostas para a nossa capital. Nós já estávamos conversando aqui, já batendo a participação aqui dessa jornalista fantástica, jornalista política. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos. Como é bom a gente ter a oportunidade de conversar e mostrar para os teresinenses as propostas, né? Isso é muito importante para a escolha e para a análise do que o candidato tem para colocar para a nossa cidade, tendo em vista que hoje a situação em Teresina não está muito boa. Pontos como a saúde pública, que é uma coisa que está dando uma dor de cabeça enorme. O transporte do teresinense também, né? É uma situação... A estrutura da cidade, estamos com a cidade aí. Hoje eu andei pela Vermelha, cheia de buracos a Vermelha, cheia de ruas intrafegáveis. Difícil para o cadeirante, que não é pensado a situação como essa. O muletante e também o idoso. Mas vamos conversar. A gente estava conversando aqui sobre a situação do que está acontecendo, por exemplo, hoje no Rio Grande do Sul. E a drenagem é importantíssima na nossa capital. Não é isso, Fábio? Sem sombra de dúvidas. Observe que nós não podemos mais negar os efeitos do clima extremo. Cada vez mais o nosso planeta está ficando mais quente, está tendo desequilíbrio das temperaturas. Qual é a tendência cada vez mais? No sul do país vai chover mais, no nordeste vai ter mais secas, vai ter período também que vai chover muito no nordeste, como aqui em Teresina. E nos últimos cinco anos, o que é que você já observa em Teresina? Chove muito, num curto espaço de tempo, e aí ruas inteiras se transformam em rios. Por isso que nos últimos cinco anos, a gente começou a ver cenas de carros sendo arrastados, mortes acontecendo, o caso emblemático da professora na Zona Leste, o caso emblemático de uma senhora lá no Torquato Neto, que é um lugar que tem hoje um problema muito sério de drenagem. Então, é preciso que a próxima gestão tenha um plano sobre drenagens. Só que a drenagem, ela custa muito cara. Hoje, se você for fazer toda a drenagem, todas as galerias de Teresina que tem necessidade, custa 4 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro. É um investimento altíssimo. É um investimento muito alto. É preciso fazer um estudo e começar a ir atacando pelos pontos mais críticos. Teresina tem 12 pontos críticos. Tem um ponto crítico na região do Mocambinho, tem um ponto crítico, por exemplo, na Zona Leste, tem um ponto crítico no Torquato Neto. Desses 12, eu estou colocando aqui 3. Então, é preciso fazer um planejamento para fazer o investimento para ir resolvendo esse problema da drenagem. E para fazer drenagem, é preciso ter um plano de governo para a cidade que tenha atores políticos que consigam trazer o dinheiro para a cidade. Como é muito dinheiro, só traz dinheiro para a cidade se for alguém que tenha boa relação com o presidente da república, com o governador, com os ministros, com os deputados federais e os deputados estaduais. E o nosso plano de governo, graças a Deus, reúne essas condições. Primeiro, nós temos os projetos. Já temos as pessoas que estão trabalhando conosco. Já temos os técnicos. Já identificamos onde é que são esses pontos mais críticos. E aí, o que é o bom? O bom é que nós passamos um ano e pouco caminhando a cidade inteira. Hoje, eu posso te dizer hoje, Beto, com muito orgulho, que sou o único pré-candidato que andei duas vezes em um ano, no último ano, em todos os bairros de Teresina. Mesmo com as suas atribuições aí na Assembleia. De manhã eu fico como deputado. Deputado e depois você vai funcionar por Teresina. E à tarde eu vou caminhar. Eu acho isso importantíssimo. Então, isso me permitiu andar na cidade inteira, ver os problemas, para apresentar um plano de governo. Eu sou o único pré-candidato que andou duas vezes nos 133 bairros. O único pré-candidato que fez uma plenária regional em cada zona da cidade. Na verdade, foram duas em cada zona. E o único pré-candidato também que abriu uma plataforma. www.novoplanoterezina.com.br Para que as pessoas pudessem mandar sugestões para o nosso plano de governo. Então, eu recebi mais de 9 mil contribuições. Então, nós estamos agora na fase... Mas isso é uma coisa boa. Isso é um ponto bom que você está falando aí. Porque os políticos do Brasil, eles têm essa coisa de não ouvir a população. Então, eu acho que é tão importante ouvir a população. E hoje é tão fácil fazer isso. Tem o WhatsApp. Exatamente. Tem as redes sociais. Exatamente. Tem tanta coisa para poder se comunicar com o povo. Já que para alguns não dá para estar lá no meio, como se a Efez foi caminhar. Pelo menos não ouvir o pessoal. É os fóruns de debates. É ouvir as pessoas através da internet. Hoje está muito fácil. Agora, você tocou no assunto que rodou para o Terezina. A situação do Terezina hoje no transporte público também é uma tristeza. É uma problemática que o trabalhador, o estudante, o idoso que vai para o centro para poder cuidar da saúde, quem vai para o colégio... Enfim, é um problema grave. E nesses últimos anos, então, o problema parece que triplicou. Verdade. Eu queria aproveitar para participar dessa rodada também. Aproveito para desejar boa tarde a todo o público que está assistindo o Balanço Geral. Agradeço o convite, Beto Negro. O Balanço Geral acabou. Agora é a eleição de 2024. E boa tarde também ao deputado e pré-candidato Fábio Novo. O senhor estava falando sobre o seu plano de governo, que é feito a muitas mãos. Inclusive, amanhã, às 4 horas da tarde, há a previsão de um evento em que o senhor vai reunir algumas lideranças. Há expectativa de que estejam lá 240 pré-candidatos, né? A vereador, a vereadora também, de suas respectivas câmaras municipais. Todos pré-candidatos de 10 partidos da base aliada. Ou seja, o senhor conseguiu articular um grupo muito grande. Queria saber se, nessa ocasião, o seu plano de governo já vai ser apresentado. E, por exemplo, se já vai ter algumas indicações do que sua gestão vai fazer em relação a problemas como esse. Porque a gestão atual, na última eleição, foi eleita também em demérito do que havia sido feito. Em relação, por exemplo, ao transporte público, ao escoamento da água, à saúde também. Lógico, problemas que foram sendo acumulados. Então, eu queria saber se no seu plano de governo já vai haver indicativo em relação a isso. Porque acredito que a população está se sentindo muito cansada nesse aspecto. Olha, no nosso plano de governo sobre drenagem já tem. Nós já estudamos, sabemos quais são os pontos mais críticos de Teresina. E vou te dar aqui um exemplo concreto. O próximo prefeito de Teresina, para fazer drenagem, fazer galeria, tem que ser alguém que tem que ter apoio. Do governador, do presidente, dos ministros, porque ele consegue trazer mais dinheiro para a cidade. Porque isso é muito caro. Vou te dar um exemplo. O Lula tomou posse em janeiro do ano passado. Ele mandou 70 milhões em fevereiro do ano passado. Portanto, nós estamos em maio. Para começar as galerias do Torquato Neto. Até agora não foram começadas. Por quê? Porque a gestão atual não consegue concluir o processo, a licitação, para começar a obra. Isso é o quê? Falta de gestão. E está chovendo, hein? E está chovendo. E já está terminando mais o inverno. E lá já está mais estragado. Então a obra vai custar mais. Enquanto isso, eu tenho 70 milhões de reais depositados numa conta que não consegue começar a usar. Se eu estivesse usando esse dinheiro, primeiro eu já estava ajudando a resolver o problema. Segundo, eu estava colocando mais dinheiro na economia de Teresina. Eu estava também gerando emprego e renda. 70 milhões de reais para começar as galerias do Torquato Neto é um bom dinheiro, gera emprego e renda e ajuda a resolver parte do problema. E depois que gasta esse dinheiro, vai vir outro pedaço para continuar a obra. Infelizmente, a gestão, ela não consegue dar resolutividade para esse problema. Burocratizando a situação e a solução de um problema. Mas falamos já dessa questão aí, dessas galerias que são importantes. Só para concluir o meu raciocínio. Então, o que nós temos que fazer? É botar a gente lá, nesse lugar, que consiga fazer a licitação, destravar, tocar para frente, botar para fazer e acontecer. É isso que nós temos que fazer. Qual seria o pré-candidato diferencial, por exemplo, da sua gestão para a gestão atual em relação ao caráter técnico de quem trabalha nesses pontos estratégicos do governo? Porque estou vendo que o senhor está batendo muito nessa tecla em relação à escolha dessas pessoas. Bom, veja só. Eu fui secretário duas vezes. A primeira vez na minha vida que eu fui secretário de Educação de Bom Jesus. Eu sou professor, sou pedagogo. Então, eu me cerquei de uma equipe técnica. O que foi que eu fiz em Bom Jesus em 2006? Em 2006, eu implantei plano de cargos e salários dos professores. Todo ano, o professor recebia aumento acima da inflação. Todo ano, o professor que precisava mudar de nível, que é um direito que ele tem, quando ele está há três anos como professor, cinco anos, dez anos, ele muda de nível e aumenta o salário. Eu fazia isso de forma automática. Não precisava de favor político. Em 2006, eu fui o primeiro município do Piauí a implantar um sistema de transporte em Bom Jesus, 2006, que tinha menos dinheiro. Um sistema de transporte combinado com o do Estado, juntos, aonde na zona urbana de Bom Jesus, nenhuma criança que estudava numa escola pública do Estado ou em escola pública do município, demorava muito tempo para pegar um ônibus. E era de graça. E ela não andava mais do que 300 metros para pegar um ônibus para poder chegar na sua escola. Ora, por que nós implantamos tudo isso? Por que nós implantamos tudo isso? Porque eu priorizei uma equipe técnica, que foi lá para resolver. 20 anos depois, o que aconteceu com o Bom Jesus? O que é Bom Jesus hoje? Bom Jesus é hoje a cidade do Brasil, que tem hoje o maior número de pessoas do Brasil, proporcional ao número de habitantes, com doutorado. Então nós começamos isso lá atrás, organizando a rede municipal de ensino, organizando e tendo harmonia e sintonia com a rede estadual de ensino, buscando em Brasília também que nós tivéssemos uma universidade junto ao presidente e na época quem nos deu a universidade foi o Lula. Resultado, nós hoje temos o ciclo completo da educação em Bom Jesus, que permite fazer de Bom Jesus a cidade dos doutores. Essa foi a minha primeira experiência como gestor. Os anos se passaram, depois eu passei a ser secretário de uma pasta pequena, tímida, de pouco dinheiro, que ninguém queria. Todos os meus amigos me disseram, não vá que você vai se queimar e não vai conseguir fazer. E resultado, eu aceitei o desafio que me foi feito pelo então governador Wellington Dias. E eu fui ser secretário de Cultura do Estado. O orçamento da secretaria é 0,3%. Tem 30 prédios no Piauí que são do patrimônio da Secretaria de Cultura do Estado, espalhados de Corrente a Parnaíba, vários em Teresina. E o que nós fizemos? Um planejamento. De novo, uma equipe técnica competente que estava nos lugares certos. E nós recuperamos tudo. Da Casa da Cultura de Corrente, ao Porto das Barcas em Parnaíba, ao Teatro 4 de Setembro em Teresina, ao Clube dos Diários, à Biblioteca Cronoel de Carvalho, que estava fechada aqui na Praça do Fripisa, reabrimos. Abrimos o CSU do Parque Piauí, que hoje é um dos equipamentos mais fantásticos que tem. Oferece qualificação para os nossos jovens. Tem uma escola de circo. E olha que pegou depredado, hein? Depredado, total. Tem hoje uma escola de teatro, tem um teatro, tem uma piscina que hoje oferece para as pessoas da melhor idade a hidroginástica, para as crianças com autismo, tem a natação. Hoje é um equipamento que, por dia, tem 3 mil pessoas. Então, aí eu estou respondendo a tua pergunta. É equipe técnica. Então, lá, quem vai cuidar, voltando aqui para a história, que lá no Torquato Neto não consegue fazer a galeria, por que está faltando? Porque não tem uma equipe técnica competente que consiga fazer a licitação, tem que fazer a licitação, porque o dinheiro está na conta. O pior dinheiro público é aquele dinheiro que fica depositado numa conta, que vem para resolver um problema, e está lá parado, e aumentando o problema de quem já tem um problema. Tu entendeu? Então, dinheiro público não é para ficar em conta, porque ele é específico. É para solucionar o problema. Ele vem para solucionar um problema. Se eu tenho 70 milhões para resolver o problema das galerias do Torquato Neto, eu tenho que botar uma equipe competente que vença a burocracia e bote a obra para ser feito. E faça acontecer. Então, a diferença do Fábio Novo é essa. É que o Fábio Novo, às vezes que foi gestor, deu conta do recado. E utilizou técnicos para poder ajudar e fazer coisa. E eu usei técnicos. Eu não sou contra, eu sou político também. E eu defendo que políticos também ocupem cargos. Mas é lé com lé e crê com crê. Exatamente. Já dizia a mamãe. Não adianta você colocar uma pessoa que não entende. Que não entende. Para fazer. Agora, com relação ao transporte que nós começamos a falar aqui. Vamos lá, vamos lá do transporte. Transporte, o que é que nós pensamos? Transporte público da nossa casa. O que é que nós pensamos? Teresina hoje tem 200 ônibus circulando. Não é o suficiente. Teresina precisa ter hoje, no mínimo, 400 ônibus circulando. Qual é o problema que tem hoje? Um sistema desorganizado. Por que ele é desorganizado? Ele é um sistema que não é moderno. Por que ele não é moderno? Porque ele não tem o uso da tecnologia. Eu visitei São Paulo. No ano passado, eu visitei por duas vezes. São Paulo, visitei Curitiba. Tem os melhores sistemas. Curitiba é... Como é que funciona lá? São sistemas modernos que usam a tecnologia. Teresina não é um sistema moderno e nem usa tecnologia. Então, nós vamos fazer com que nós tenhamos um sistema moderno e que use tecnologia. Primeira coisa, tecnologia é uma ferramenta fundamental para organizar o sistema e botar para funcionar. Isso nós vamos fazer. O que é o uso da tecnologia? O ônibus tem que estar monitorado. A gente tem que saber a hora que ele sai da garagem. A hora que ele passa na parada A, na parada B, na parada C. O que foi que houve no trajeto? O que foi que houve? Se teve um problema? Aí já tem o socorro que vem. A tecnologia ajuda a resolver isso tudo. Sem dúvida. Uma coisa. Segunda coisa, dinheiro para o transporte. Quanto é que Teresina arrecada por ano? 5 bilhões e 400 milhões. Quanto é que Teresina gasta com o transporte coletivo da capital? A prefeitura. A prefeitura paga 3 milhões por mês. Em 10 meses, fazendo uma conta, são 30 milhões. Em 12 meses, são 36 milhões. A prefeitura gasta por ano 36 milhões no transporte. E ela arrecada por ano 5 bilhões e 400 milhões. O que é arrecadado? É. A prefeitura é tão pobre que não pode dobrar esse investimento no transporte e chegar a 72 milhões para ter 400 ônibus circulando? É não. A prefeitura pode pagar. Então, o meu primeiro compromisso do primeiro ano da gestão... Investir. O que está no meu plano de governo é o seguinte. Primeiro ano da gestão, vou pagar 72 milhões por ano e vou garantir 400 ônibus rodando. Está gravado? Inclusive... Está gravado? Pode gravar. Pode gravar. Inclusive... Olha aí. Escuta, deixa eu concluir meu raciocínio. Olha aí. Primeiro ano da gestão, no meu plano de governo, vou pagar 72 milhões... 72 milhões... E vou dobrar a frota. De 200 para 400 ônibus. De 200 para 400 ônibus. Primeiro ano da gestão. Transporte e qualidade, né? Isso. Porque também essas empresas têm que ajudar. Isso. Aí vamos lá. Transporte e qualidade. Essas quebras ele tem que botar. Primeiro ano. Primeiro ano. 400 ônibus rodando. Para isso tem que dobrar o recurso do transporte. Eu vou dobrar. E eu vou tirar de lugar que está gastando mal e vou botar no transporte. 400 ônibus rodando no primeiro ano. Primeiro ano, estudante da rede municipal e da rede estadual não paga mais passagem. Tarifa zero. 200 cidades já estão fazendo isso. Bem aqui do lado, Fortaleza também já faz. Esse é o meu compromisso. Segundo ano da gestão. Como é que vai ser? Já tomei pé. Já tenho 400 rodando. Já está melhor o sistema. Não está ideal ainda. Mas está monitorado. Vai ter a sala de comando. Nós temos uma sala de comando em Teresina com televisões. Nós temos ruas monitoradas. Isso vai estar sendo usado com a tecnologia para ajudar o transporte também. Segundo ano. Eu já tomei posse. Eu já sentei na cadeira. Eu já tenho apoio dos deputados federais. Eu já tenho apoio do Lula, presidente. Eu já tenho apoio do governador. O que é que o governador vai fazer comigo? Tem uma lei estadual que garante reduzir o ICMS do óleo diesel. Eu vou trabalhar para zerar. Porque aí eu coloco o sistema melhor. Qual é o principal custo hoje do sistema do transporte? O transporte de Teresina, 45% do custo dele é o quê? O custo dele, 45%. É o óleo diesel. Óleo diesel. E manutenção. Manutenção que quebram. 45% quer dizer, metade do custo do sistema é isso. O que é que eu vou fazer? Porque como eu tenho o dinheiro que o governador vai me dar, como eu tenho o dinheiro que o presidente vai me dar e que os deputados vão me dar, eu vou comprar ônibus elétrico. Ônibus elétrico gasta menos, não polui e vai deixar o sistema mais barato. Aí no segundo ano da gestão... A passagem vai ficar mais em conta. Aí no segundo ano da gestão, a passagem não vai ser R$4,00. A passagem vai ser R$3,50. Anote o que eu estou lhe dizendo. No segundo ano da gestão, a passagem cai para R$3,50. Não existe mais meia. Porque a meia no primeiro ano já vai ser gratuita. Já vai ser gratuita. Entendeu? São metas ousadas. Aí no terceiro ano... Está tudo anotado e gravado. No terceiro ano... No terceiro ano, eu já vou ter mais dinheiro para comprar mais ônibus novo. E todo ônibus que for comprado vai ser elétrico. Ninguém pode fugir de carro elétrico. Teresina já está cheia de carro elétrico. Nós precisamos descarbonizar o planeta. É urgente. Olhem o que está acontecendo nesse exato momento no Rio Grande do Sul. Nesse exato momento, nós precisamos, nos próximos três anos, diminuir o máximo possível de emissão de CO2. Quem é que mais emite CO2? Quem é que mais esquenta o planeta? É o consumo de combustível fóssil. Então nós estamos aqui falando de um sistema de transporte, que é um sistema de transporte que na gestão do Fábio Novo vai caminhar para ser moderna e vai caminhar para ser sustentável. E observe que eu estou falando aqui de forma, cada ano como é que vai ser. Por que eu estou dizendo isso? É um projeto. Porque eu estudei. Eu estudei com Lira, eu estudei com Falcão. Eu estou me cercando dos melhores técnicos para apresentar uma boa solução para Teresina. E além de estudar, eu também fui conhecer as boas experiências do Brasil. Curitiba, São Paulo, tem 13 mil ônibus rodando por dia o sistema de lá. Eles têm uma sala de comando que é maior do que esse estúdio de vocês, cheia de televisão. As principais ruas são monitoradas. Teresina já tem essa sala de comando. A prefeitura investiu 40 milhões, só que essa sala está fechada. trancada numa chave. Como os 70 milhões que estão parados. São muitas políticas públicas que são colocadas na prática, mas com muita falta de planejamento. Se eu estou falando do transporte público, me impressiona muito o fato de Teresina ter várias estações de ônibus que estão completamente abandonadas. Mato tomando por cima, gasta energia elétrica porque tem que ter segurança lá. Então, imagino que a população se vê muito diante desse problema. Políticas públicas que são implementadas, mas que não são bem planejadas e não são executadas. Como o senhor está falando, não basta a gente só olhar para os bons exemplos de outros lugares, mas saber o que é que se adequa de fato à realidade local. A gente falou um pouco sobre o problema de escoamento, problema de galerias, problema do transporte público. Eu acredito que a pauta mais cara ao Teresina esse ano vai ser saúde pública. E eu queria saber como o senhor está acompanhando esse problema atualmente na nossa capital. Acho que nunca vimos uma crise tão grave em relação à saúde pública. Então, imagino que muitos teresinenses estão querendo saber o que é que vai ser feito. Chama a atenção que o atual prefeito é um médico, né? Ó, vocês devem ter visto ontem o resultado que saiu da auditoria do Tribunal de Contas sobre a questão da saúde em Teresina. O que é que a auditoria concluiu? A auditoria concluiu que não está faltando dinheiro. A auditoria concluiu que está faltando gestão. Não tem gestão. Então, o que é que nós temos que fazer? Está sobrando dinheiro? Não. Se disser que está sobrando também, nós vamos estar sendo irresponsáveis. Podemos ter mais recursos para a saúde? Sim, é o ideal. Mas eu começo trabalhando com o que eu tenho. Então, se eu tenho um recurso para gastar na saúde, eu preciso pegar aquele recurso e gastar da melhor forma possível, que atinja principalmente quem é que está precisando. Quem é que está precisando? O que é que o povo de Teresina quer hoje? Eu lhe digo porque eu andei nos 133 bairros. E o povo quer pouca coisa na saúde. O povo de Teresina quer direito a uma consulta. O povo de Teresina quer direito a um exame. O povo de Teresina quer chegar no hospital e ter direito que ele faça também a sua cirurgia. Mas lá no posto de saúde, o povo de Teresina também quer uma coisa simples, Beto. O povo de Teresina quer o remédio. Aquele remédio que já é necessário, que é da lista obrigatória. Por exemplo, a pessoa tem pressão alta. O remédio de pressão alta é barato. Não pode esperar, tem que tomar. E não pode esperar. E se eu não der o remédio de pressão alta para ele, o que é que vai acontecer? Ele vai ter um AVC. Ele vai infartar. E aí o custo para curar essa pessoa, se a gente conseguir chegar a tempo... Não é nenhum custo, é um problema. É um problema que saúde enorme vai ter. Se a gente chegar a tempo, a gente vai conseguir salvar aquela pessoa. Mas ela corre o risco de ficar com sequela. Ou de perder a vida. A pessoa que precisa de um remédio da diabetes, meu irmão, é um remédio barato. O que é que nós vamos fazer? Tem que dar o remédio. Porque se tu não der, ela vai terminar com o rim dela comprometido e ela vai fazer hemodiálise. Sem contar que às vezes tem que fazer, né? Tem que amputar a perna. Tem que ter confusão grande. Confusão grande. Então, eu tenho uma lista de pessoas que já precisam desses remédios obrigatórios. O que é que nós vamos fazer? Vai ter o dinheiro para dar o remédio dela e vamos dar de forma digna. E aí vem a minha proposta de governo. Quem precisa de remédio de pressão e de diabetes não vai mais no posto de saúde pegar. Nós vamos fazer um convênio com o correio para entregar na casa da pessoa. Porque onde é que está o desvio? Na hora que tu pega o remédio na distribuidora, que vai para o almoxarifado, que depois vai para o posto da saúde, é bem aqui nesse caminho que está a parte do desvio. Porque ele muda o caminho, muda o percurso. O que é que nós vamos fazer? Não vai ter mais desvio. A pessoa já sabe que tem que receber o remédio. Mas como... Eu fiquei curioso agora. Aí eu contrato... Como é que acontece nesse desvio? Aí escute, aí eu contrato... Isso aí já tem que entrar a polícia. Deixa eu te falar. Aí o que é que eu vou contratar? Aí onde é que eu vou dar mais emprego? Presta atenção. Aí eu vou contratar o Uber, aí eu vou contratar o mototaxista e ele vai entregar o remédio na casa da pessoa. É renda para uma nova categoria. É uma ideia simples, que resolve o problema, que dá dignidade para quem precisa do remédio na sua casa e gera emprego. Isso é o que está no meu plano de governo. Por que isso está no meu plano de governo? Porque eu andei todos os bairros e eu escutei isso das pessoas. Então por isso que eu estou te dizendo que vai ser assim. Aí segunda coisa. Nós temos uma rede na saúde de 93 unidades básicas de saúde. E nós temos 10 hospitais do município, 3 UPAs. Temos que fazer a reforma desses espaços físicos. Estamos terminando o inverno. O que é que está acontecendo? Vocês já noticiaram aqui que choveu no corredor do HUT, que fechou a UPA do satélite que alagou, que no Dirceu também teve problemas. Promorado. Unidade básica de saúde chovendo mais dentro do que fora. Buenos Aires. Buenos Aires. Então você vai ter que fazer todo um trabalho de reestruturar essa rede fisicamente. Isso custa dinheiro. E também vai ter que botar equipamentos novos. Isso vai prestar de muito dinheiro. De novo a importância de ter um prefeito que esteja do lado do governador, do presidente, dos deputados federais. Porque isso custa um bilhão. E eu queria falar exatamente nesse ponto. Só para encerrar meu raciocínio. Só para encerrar meu raciocínio. E aí a gente vai ter que gastar isso. Além disso, temos que trazer a telesaúde. A telesaúde. Nós temos um caso de sucesso no Piauí, que está sendo copiado para outros estados. Bem aqui próximo em Piripiri, o governador e a prefeita juntos se associaram. Colocou internet de alta velocidade nas suas unidades básicas de saúde. Os agentes comunitários de saúde foram capacitados. E hoje, dez tipos de consultas você faz com a ajuda de uma videochamada no celular. E quando precisa o médico presencial, tem o médico lá no posto. Já vai ser atendido. Aí, além disso, o governador e a prefeita colocaram lá uma central. Um prédio com exames laboratoriais e exames de imagens. Com isso, conseguiu diminuir a fila das pessoas que estão prestando de consultas e exames. Resumo da ópera. A telesaúde em Piripiri, união de forças do governador e da prefeita e do governo federal juntos. Os três juntos conseguiu fazer de Piripiri... Usando a tecnologia. Usando a tecnologia. Conseguiu fazer de Piripiri uma revolução. Acabou a procura por consulta, por exame e por cirurgia. O que é que eu vou fazer em Teresina? O que está no meu plano de governo são cinco áreas. Zona Sul vai ter uma central de imagens. Zona Norte também. Zona Leste. Zona Sudeste e no Centro. Com isso, em cada zona da cidade, as pessoas pobres que não podem pagar consultas e exames serão encaminhadas para esses lugares. Através de toda uma rede de regulação que tem dos agentes comunitários de saúde, juntamente com essa equipe de saúde. É essa a reorganização da rede que nós vamos fazer. Mas para fazer isso, precisa que Teresina faça adesão à Telesaúde. Não sei se você sabe, Teresina e Parnaíba, por birra política, são as duas únicas cidades que não aderiram à Telesaúde, que é um programa do governo do Estado. E eu quero fazer isso a partir do dia 1º de janeiro. Deputado, é o seguinte, a gente quer agradecer aqui a sua presença, eu e a Beatriz, a nossa televisão, o público também em casa. Desejar aí boa sorte na sua luta, com seus projetos e na campanha. Demos início hoje, portanto, a essas entrevistas com os pré-candidatos. Aqui o primeiro, Fábio Novo, do PT, deputado estadual. Se colocou aqui com programas para serem analisados, lógico, aí durante a sua campanha. Ele ainda vai propor muitas coisas, nós poderíamos ficar até muito mais tempo, mas só que o tempo nosso já encurtou, não dá mais. Muito obrigado e até uma próxima, já na próxima entrevista, já como candidato mesmo. Agora é pré-candidato. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram aqui. É claro, o tempo é curto, não dá para falar sobre todos os programas. Mas amanhã, para mim, é um dia especial, quero reforçar um convite. Amanhã, a partir das 4 horas da tarde, no Atlantic City, nós estaremos nos reunindo com a população para entregar parte desse plano de governo, para que ela tome conhecimento sobre esse plano de governo que nós estamos pensando para a Teresina, que está sendo feito por muitas mãos, não só as do Fábio Novo, de muitas. De você que conseguiu contribuir na plataforma, mandou sua sugestão, ou nas reuniões zonais, ou com os partidos políticos. Então, ele é um programa pensando na cidade e para todos que fazem a cidade de Teresina. Muito obrigado pela oportunidade. Até mesmo porque ninguém faz nada só, né? É verdade. Peça de ajuda. Eleições 2024, você acompanha tudo aqui na TV Antena 10. A gente volta já.